e bom dia meu povo minha palavra hoje eu tô muito feliz tô muito animado que a gente tá sem energia o passarinho e aí tá oi 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 para quem não conhece esse passarinho se chama andorinha e aqui tem um ninho de andorinha vou falar da energia depois vamos ver o ninho de passarinho eles estavam fazendo ninho aqui depois de quase um mês eu acho que eles nasceram e agora amanhã andorinha tá tentando fazer os filhotes andorinha voar desde ontem ela fica desse jeito aqui é o dia todo só que eles não vou foi mãe andorinha seus filhotes não quer sair do ninho ele não fazia isso eu tinha certeza que ele não fazia parece uma águia só que minúscula é bonito bonito demais vamos mandorinha faz esses passarinho voar é que manda aí nesse linho e não vai dar certo não adianta eu não tô preparado estamos sem energia aqui em casa desde ontem tá acontecendo algum curto-circuito aqui e a companhia de energia foi obrigada a desligar a energia da casa eu não sei se vocês viram lá no canal da Tainá mas faltou energia que esse dia ela tava gravando com o canal e aí o que que eu fiz eu liguei para a companhia de energia e até 24 horas a gente manda alguém aí para ver o que que tá acontecendo começou a dar um curto-circuito eles foi desligou e você precisa resolver esse problema para a gente ver ligar o quadril e ninguém sabe onde tá a chave para abrir o motor do portão e aí a gente tá preso aqui dentro com um carro não consegue sair para ir no mercado para fazer qualquer coisa nossos celulares já estão descarregando as baterias das câmeras também já tá tudo descarregando e o pior de tudo que a gente não consegue nem tomar banho nem água que tem que não é chuveiro elétrico aqui tem uma bomba que bombeia água para sair no chuveiro e na pia ou seja a gente tá sem água também como é que você tá sentindo também tomei banho hoje chuveirinho aquele pouquinho sério a gente é tão dependente de energia chega a ser absurdo só assim não se eu ficar sem energia tá tudo bem eu tenho água eu posso falta energia atrás dos coqueiros tem uma bomba de água e toda água da casa da casa ela vai para lá e aí ela bombeia só que como a gente tá sem energia não tem como bombe a água aí falta água em tudo quanto é que nós estamos fazendo para manter seu ar carregado caçando gasolina olha olha e desce aí Zeus vai matar com quatro por centímetros bateria a gente conecta aqui deixa carregando e vai embora olha os dois nem a gente é o Antônio e o que é que é o não é melhor ficar sem gasolina do que sem bateria no celular tentar fazer comida agora é o que que a gente vai fazer hoje almoço e sem abastecimento de água tá tá lavando doce desse jeito eu até pensei assim já que hoje a gente vai ficar sem energia a gente pega nossas coisas vai para Airbnb aí comecei a organizar as coisas tudo aí quando eu desci eu lembrei que não tem como tirar o carro pela manhã muita gente já estava com as torneiras secas para deu a ideia para ver se tem água lá na a mangueira e a gente tá indo ali no mercado não é comprar água porque para fazer comida precisa de água para beber também né porque tá morrendo de sede nesse calor vai para complementar nossa tá muito calor muito quente sem energia sem água sem não e sem prestador de serviço né porque é domingo tem que vai ver se deve arrumar energia água 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 uma duas três quatro três litros seis litros sete litros e meio pegar mais mais por causa dos cachorros é verdade não é só eu e a Tainá não mostrei Vitor como é que tá o outro top montei o computador aqui aí eu pedi um almoço aqui no iFood agora vou almoçar para terminar de copar o vídeo adiantar tudo para amanhã e aí voltar para casa bagaceirinha viu é porque a gente eu não gosto de incomodar sabe não e eu e a Tainá tem um defeito é uma qualidade eu não sei identificar que a gente não gosta de incomodar os outros por exemplo eu tô sozinho aqui na casa do Aveline é eu não gosto de ficar na casa das pessoas e as pessoas não tá lá na casa principalmente quando é coisa assim eu me sinto mal que a Tainá é do mesmo jeito Bora ver o que que vem aqui de almoço eita que eu tô morrendo de fome e agora que eu me acabo onde é que fica os talhe aí eu não sinto bem tá na casa da pessoa e a pessoa não tá em casa eu tenho que mexer por exemplo em alguns lugares que eu não quero mexer eu ficar com sede aqui eu não vou abrir a geladeira tomar água da torneira mas não abre a geladeira e pronto gente terminei graças a Deus deu certo agora já é 9 e 51 da noite montei aqui o computador todinho também já vou levar tudo lá para a porta e daqui 13 minutos o Uber tá chegando acelerei aqui aqui para terminar logo porque a Tainá tá lá no escuro a gente tinha opção de ir lá para casa do Lucas e da Bruno que eles não estão lá eles estão viajando né o Lucas me mandou mensagem agora falou não nego vai lá para casa pô se eu pegar o bimbi não e nem ficar no escuro está doido o Luiz e a Karina que são nossos advogados também só que nem eu falei para vocês eu ia treinar tem um sério problema e tem medo de incomodar as pessoas então só deu tá aqui eu para mim já já eu tô incomodando já eu deixei o celular dando uma carguinha já tem 77 por cento e tudo isso para não faltar vídeo por no canal Pelo amor de Deus se tiver assistindo esse vídeo dá um like aí para me ajudar o ver tá vendo galera Eita Poxa graças a Deus abrindo falou que aqui sempre recusa e como a estrada é de terra aí que suja o carro vai lá olá Glória a Deus Glória a Deus E aí e a agulha preto né se ligou macheto fora João Pop e mal eu uso o bigolaro chegou o momento mas aguardar a água da noite tomar banho no escuro e água gelada ainda se tiver né tem que torcer para ter um pouquinho de água ali vamos ver E aí vai 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 e não tem cara não me tu me lasquei agora parece que tem um pouquinho de água que tá saindo e depois de um pouquinho de água tem mais água aqui ó ó e aí ó ó e aí em ver se no outro chuveiro tem só um pouquinho para mim me lavar só um pouco só um pouco e eu me lasquei agora nossa tá no olho nossa foi que merda eu me lasquei bom dia positividade para começar seu dia otimismo vai te fazer muito bem e olha só olha lá vem aqui meu cheiro verde agora eu vou te deixar feliz pode abrir para mim tá de boa eu não ligo eu tô comentei com vocês ontem só que a gente conseguiu tomar banho a tainá foi muito mais fácil do que eu quero que a tainá pequenininha gastam menos água aí o eletricista veio aqui hoje e aí ele puxou uma extensão da outra casa para a gente abre o portão vai conseguir agora sair com carro vai deixar o carro lá fora e aí vem o pessoal aqui também para fazer um serviço né precisar de energia aí gente já conseguiu resolver só que pelo que a gente entendeu realmente tá tendo um curto aqui na casa aí vai dar muito trabalho que vai ter que quebrar a parede ali vai ter que desconectar a religação antiga para deixar só conectada a nova vai móvel quebrar a parede vai ter que fazer um monte de coisa então serviço aí de uns dois dias e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu consegui tomar outro banho eu tô me sentindo bem renovado o eletricista tá lá em cima que ele já tá vendo ali de arrumar o que tá acontecendo e eu vou atualizando vocês nos próximos vídeos provavelmente é um trabalho que vai durar de dois a três dias aí a gente vai ver se a gente pega o Airbnb para ficar ou se eles vão conseguir arrumar tipo de hoje para amanhã mas se conseguir arrumar de hoje para amanhã graças a Deus mas se não conseguir a gente vai ver o que a gente vai fazer mas enfim gente vou finalizando o vídeo hoje por aqui espero muito vocês tenham gostado do vídeo né compartilhando para vocês aí uma das coisas que normalmente eu nem registrar é bom que vocês vão acompanhando aí todos os perrengues um beijão no coração em todo mundo não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito não esquece de clicar no like é o próximo vídeo